Só um comprimido como esse é capaz de deixar uma pessoa acordada por mais de 12 horas. Nas estradas, o rebite é um velho conhecido de muitos caminhoneiros. Gilberto usou por 3 anos e as consequências apareceram na saúde. Eu tive problema de pressão alta, não conseguia dormir. O dia que eu estava de boa para dormir, eu não dormia, variava, levantava nervoso, levantava muitas horas na noite. O rebite é uma droga sintética, ou seja, é produzida em laboratórios. Quando um motorista é flagrado pela Polícia Rodoviária Federal dirigindo sob efeito do rebite, precisa ficar parado para descansar e recebe uma multa de quase 3 mil reais. O problema, na verdade, está na facilidade que esses motoristas têm de encontrar essa droga à venda nas estradas. Principalmente nesse eixo da BR-153, a polícia pega em média de 20 a 25 flagrantes mensalmente. São motoristas que compram em postos de combustíveis ou até mesmo em locais exclusos para fazer a utilização desses medicamentos. Na cabine desse caminhão cegonha, o policial encontrou essa cartela de rebite. O motorista saiu de São Paulo e seguia para Brasília. Já estava dirigindo há mais de 12 horas, o que é proibido por lei. De acordo com o Conselho Nacional de Trânsito, o motorista que trabalha com transporte de cargas não pode rodar mais de 5 horas e meia sem parar. A cada 6 horas, ele precisa descansar pelo menos 30 minutos. A cada 24 horas, o condutor deve descansar pelo menos 11 horas, sendo 8 sem intervalos. Esse neurologista explica que os efeitos nocivos do uso do rebite são percebidos em pouco tempo. Essas drogas, elas também podem causar quadros de delírios, de paranoia, delírio de perseguição, alucinações, agressividade, irritabilidade, picos de raiva. Isso pode acontecer. A mistura de rebite com álcool pode provocar doença cardíaca, arritmia, infarto e até derrame. Quando o corpo se acostuma com os efeitos do rebite, muita gente acaba procurando outro tipo de droga. Não só caminhoneiros, trabalhadores de lavoura, tratoristas e tudo mais, tem feito uso com frequência alta de cocaína com o mesmo objetivo. Ficar acordado, ter mais energia, trabalhar mais. Ficar acordado, ter mais aparecido.